E vem, 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 vem do zar É banda doce mel do Pará Veja só o amor que planejei pra nós Não valeu nada, sou o passado pra você É o teu amor, página virada Veja só o amor que planejei pra nós Não valeu nada, sou o passado pra você É o teu amor, página virada O meu corpo entreguei, todo meu tempo dediquei a você Eu te dei a minha vida, estou num beco sem saída Vou lhe esquecer Tudo que você me fez vai pagar Tenho certeza que o tempo vai, vai te fazer voltar Mas eu não vou querer, não me quero não Você de novo pra ferir meu coração Só quero encontrar alguém que me tenda Eu do carinho, do amor, entrego a paixão Eu do carinho, do amor, entrego a paixão Deixa só o amor que planejei pra nós Não valeu nada, sou o passado pra você É o teu amor, página virada Deixa só o amor que planejei pra nós Não valeu nada, não valeu nada Não valeu nada, sou o passado pra você É o teu amor, página virada O meu corpo entreguei, todo meu tempo dediquei A você Eu te dei a minha vida, estou num beco sem saída Vou lhe esquecer Tudo que você me fez vai pagar Tenho certeza que o tempo vai, vai te fazer voltar Mas eu não vou querer, não me quero não Você de novo pra ferir meu coração Só quero encontrar alguém que me tenda Eu do carinho, do amor, entrego a paixão Mas eu não vou querer, não me quero não Você de novo pra ferir meu coração Só quero encontrar alguém que me tenda Eu do carinho, do amor, entrego a paixão Mas eu não vou querer, não me quero não Você de novo pra ferir meu coração Só quero encontrar alguém que me tenda Eu do carinho, do amor, entrego a paixão Mas eu não vou querer, não me quero, 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 não me quero Tchau, tchau.